Minha zinha que vem daí, meia ouça, senhora é É bom que eu mando o bebê, na terra que eu tava Se fiz de imofania, que eu captar-se na ordem E se vai continuar, oi, ai, 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 ai Coração de Tabebote, Coração de Tão da Tê Que na lada de Canbeira, E pode entender eu chamar E viva meu Deus E viva meu Deus, camarada E viva meu Deus E viva meu Deus, camarada E esse é o Senhor, camarão, e essa é a minha joia, camarão. E esse é o Senhor, camarão, e essa é a minha joia, camarão. E esse é o Senhor, camarão, e essa é a minha joia, camarão. E esse é o Senhor, camarão, e essa é a minha joia, camarão. E esse é o Senhor, camarão, e essa é a minha joia, camarão. E esse é o Senhor, camarão, e essa é a minha joia, camarão. E esse é o Senhor, camarão. E esse é o Senhor, camarão, e essa é a minha joia, camarão. E esse é o Senhor, camarão. E esse é o Senhor, camarão. Amém. 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 Amém.